A partir de hoje, a Rua Voluntários da Pátria, na esquina com a Rua Rua Barros Caçal, ficará totalmente bloqueada ao trânsito na região central de Porto Alegre. A sinalização do tráfego será reforçada pelos agentes da IPTC. O motivo é uma série de obras de duplicação da via. O plano para as atividades prevê que elas sejam concluídas no próximo sábado. Depois da liberação dos barracões no Porto Seco, na zona norte da capital, pelos bombeiros, as escolas de samba tentam recuperar o tempo perdido. A interdição, nos primeiros dias de fevereiro, levou uma série de medidas no sambódromo. O carnaval em Porto Alegre está garantido. Todas as escolas foram autorizadas a voltar ao trabalho nos barracões do Porto Seco na última sexta-feira, depois de uma semana de interdição. Nesta escola do Grupo A, as sete pessoas contratadas especialmente para a montagem das alegorias ficaram paradas e agora vão trabalhar em turnos dobrados para recuperar o tempo perdido. Os prejuízos foram enormes, né? Para o barracão aqui, a gente ficou sem trabalhar uma semana direto, né? E o carnaval está em cima, então a gente tem que aproveitar todos os espaços possíveis, né? Então foi muito difícil essa semana parada com o pessoal aí e nós pagando, né? Porque o pessoal foi contratado, então é bem complicado. Os barracões das escolas de samba do Porto Seco, Sambódromo de Porto Alegre, foram interditados pelo Corpo de Bombeiros no último dia 30 de janeiro. A motivação seria a falta de equipamentos de segurança e o alvará do plano de prevenção contra incêndio. Foram historiados todos os sistemas de prevenção. Então, os extintores foram todos novos, né? Iluminação de emergência, sinalização de saída e os hidrantes. Está tudo em funcionamento, né? Conforme o previsto na lei. Agora é uma parte só documental, assim, que tenha alguma pendência, mas a parte prática mesmo lá dos sistemas está ok. Na escola Bambas da Orgia, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre, foi realizada a troca da mangueira do gás de cozinha, canalizado o fio do ar-condicionado e instalados antiderrapantes nas escadas. Para não atrasar a confecção das alegorias, o trabalho foi transferido para outro local. Para não ficar muito prejudicado, nós estávamos fazendo alguma coisa lá na quadra, né? A gente carregava as coisas para lá e o pessoal ia fazendo esses adereços que têm que ser aplicados nos carros, né? Estavam construindo lá e carregando para cá, para poder fazer alguma coisa. O alvará do plano de prevenção contra incêndio tem validade de um ano. A partir de agora, a responsabilidade de manter os itens vistoriados pelo corpo de bombeiros em dia será de cada escola de samba. A partir do ano que vem, tipo assim, os bombeiros vão vir vistoriar de novo. Se tiver algum barracão que estiver fora do padrão, aquele ali só vai ser interditado. Entendeu? O nosso país vai continuar. Não vai ser interditado todo complexo como foi já duas vezes. Pessoas com deficiência agora têm a oportunidade de experimentar a sensação de praticar um esporte radical. O projeto faz parte do programa Praia Acessível e agora inclui uma nova modalidade, a paracanoagem. Todos apostos, hora de ir para a água. E não é a primeira vez que Janaína veste os equipamentos de segurança. Ela adora desafio. Tudo que é novo para ela não tem restrição. Ela vai e enfrenta tudo. Enfrenta tudo mesmo. Janaína tem 38 anos. É assíduo na beira da Praia de Capão da Canoa e também no programa Praia Acessível do Governo do Estado. Recebe atenção de todo mundo. Primeiro, ela usou a cadeira anfíbia, que permite o banho de mar adaptar. Ela ia no meu colo, ela ia numa cadeira de praia. Hoje não. Hoje ela tem a total segurança de uma cadeira anfíbia, né? Mas como a mãe mesmo disse, Janaína é radical. Então encarou pela primeira vez a paracanoagem. Gostei. Eu amei. Eu amei, tá? É gratificante ver o sorriso das pessoas, a emoção que ele sente. A gente sente na pele. Não é toda vez que tu vai sentir isso, sabe? E assim ele se sente livre. Janaína tem o movimento das pernas e braços limitados por causa de uma parada cardiorrespiratória que teve na hora do nascimento. Mas a deficiência não a impossibilitou de fazer o que gosta, experimentar coisas novas e mostrar para todos que sim, ela pode. Eu tô amando fazer tudo. Aquelas novidades eu amo fazer. O intuito da ação é conscientizar as pessoas sobre a importância da acessibilidade, até mesmo na praia. Todas as atividades são voltadas para pessoas com deficiência. Mas no fundo, todos podem participar. Se tu não tem nenhum tipo de deficiência, a gente te coloca uma venda, tu faz a paracanoagem, a gente te coloca a venda, tu anda numa bicicleta, também e assim por diante. Para as pessoas sentirem, vivenciarem, experimentarem o que é a acessibilidade relacionada às pessoas com deficiência. Muito vai da família da pessoa. Acho que a gente tem que dar a possibilidade das pessoas chegarem até eles e conhecerem. Eu acho que é isso que tá faltando. Bom, é, Segueiro, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias, depois no Jornal da TVA, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri